Pessoal, começando mais um vídeo no canal aí, faz tempo, o canal tá voltando aí, tô aqui, acabei de sair da academia Blue Fit aqui em Ribeirão, tô aqui agora morando em Ribeirão Preto, então acompanha aí novos episódios, tá? E logo mais, a gente vai pra uma baladinha aqui, eu, o Arly e companhia mais os meninos, vai acompanhando aí, tô voltando com tudo com o canal, tô aqui na minha magrela, minha fiel escudeira aí, companheira, e vou mostrar um pouco aqui o melhor de Ribeirão Preto e a minha rotina pra vocês, é isso aí, hein? Aguarde! Fala pessoal, voltando depois desse treino aqui, que mais tarde o bicho pega, né? Vou aqui mostrar um pouco do meu pós-treino, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, tá? Glutamina, tá? Vou mandar só 5 gramas, que eu já mandei 10 hoje, e aqui, minha dose de 5 a size isolada, 5 a size isolada de baunilha, ó, aqui, ó, tá? Então esse é o meu pós-treino, eu vou ficar zero cargo hoje, né? Praticamente, porque mais tarde o bicho pega lá. Fechei aqui, ó, agora só atuvi e tomar o meu pós-treino. Então o Whey aqui tem 25 gramas de proteína, tá? Lembrando que musculatura, massa magra, só se constrói com... Com proteína e estímulo de treino aí, pessoal, vambora! É isso aí, moçada! Tamo aqui, já tô pronto, tá? Aquele piseiro bruto, aqui em Ribeirão. Olha só, o pump tá vindo, hein? Tá vindo, hein? Já, já, vamos botar o shape, certo? Acompanha aí o canal, deixa o like e deixa o seu comentário, hein? É isso aí, pessoal, tô aqui esperando o Alain nessa noite aqui em Ribeirão. Tá uma noite gostosa, vou mostrar aqui o clima. Na cidade. Isso aqui é a portaria do apartamento em demora. Aí, já estamos chegando e vamos que vamos. Isso aí, primeira vez aqui em Ribeirão e já, já. Já, já estamos lá no piseiro. Primeira vez morando aqui em Ribeirão, é pra vocês verem. E, primeira vez também morando sozinho aqui, tô aqui praticamente no centro. Essa daqui é a Avenida Francisco Junqueira, bem movimentada. É isso aí, moçada! Tamo aqui no Pé da Roça, o Rodriguinho tá aqui, não, Rodriguinho? Fala, Raveiro, aqui no Pé da Roça, galera, pensa num lugar inventado. Mandou um alô pro pessoal aí do canal do meu Mundo Cauca. Tô voltando, galera, a feira tá voltando aí, ó, cara top. Tamo junto, hein? Aqui dança, hein? É outro também, hein? Quem dera, isso aqui é louco. É referência demais. Né, Rodriguinho, aí, mostra um pouco aqui pro pessoal. Galera, aqui a gente tem umas coisas com uns artigos antigos aqui. A gente tem um bombinho, a gente tem uma chaleira. Aqui tem de tudo um pouco. Raridade, galera. Nossa, aqui é mesmo, hein? Isso é muito difícil de se ver. Esse, esse armarinho aqui, né, com o seu nome, esse daqui, esse armário, esse daqui deve ter o quê? Legal, hein, Rodriguinho, olha. Nossa Senhora Aparecida. Olha o baú, esse baú é de põe em mula. Nossa, esse baú aqui deve ter anos, hein? É de põe em mula, esse daí. É de mula? Olha. Show, hein? Tem balança. Olha lá, Rodriguinho, e aquele ali, hein? E aquele ferro ali, hein? E esse aqui, de ferro de passar, cara. Minha mãe já utilizou muito isso aí, hein? Sério, Raul? Porra, minha mãe, na Bahia, trabalhava assim na roça, passando camisa. É mesmo? Muito demais. Obrigado. Olha a comida aqui, o que você está preparando aqui? Leitoa de arado. É o quê? Leitoa? É, leitoa de arado, criada aqui no sítio Pé da Roça mesmo. Quem quiser comer uma carne de lata, uma banha, caipira, é só procurar aqui, é o carne de pestos, no sítio Pé da Roça. Foda, joia, olha lá. Sensacional. Aí está o que fazer uma comida top, galera. Vem pra cá, vem. Bora, Rodriguinho. Show demais, você louca. Aqui é sensacional, hein? Vai entrar uma dupla top, top, galera. Ali, ó, vai dançar. Vai tocar, né? Pra gente dançar logo lá. Eu e o Rapeira vai... Ai, viu? Chocando a bota. Vou meter uma confusão aqui que não dá, não. Então, é isso aí, pessoal. Aqui na gravação, o Rodriguinho tirando foto. Pé da Roça aqui. E aí, galera. Vamos. Aí tem... Aí tem história esses dois, hein? É demais, hein? Ó, já aproveita e mostra ali. Não, 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 não. Com certeza, ó. Tá escuro. Tá escuro.